Nascida em Irará, a fotógrafa Lucie Anunciação morou durante seis meses na Itália e voltou para o Brasil por ser apaixonada pelo seu país de origem e sua cidade natal. Ela é autora do projeto em que valoriza a agricultura familiar através de fotos. Eu sou Caio Vinícius e esse é o TV Aldeia Informa. A fotografia sempre fez parte da vida de Lucie Anunciação, fotografando os movimentos e manifestações culturais, exposições de arte, eventos e festivais em Salvador e outras cidades baianas. Para Lucie, o que mais motivou o projeto de fotografar homens do campo foi seu pai, Macrinho da Anunciação, que foi produtor de abacaxi e agricultor. Na memória afetiva de Lucie, ficou o sonho do campo, de como tornar possível essas lembranças da infância na roça com plantações que remetem a uma vida mais simples e feliz. Vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto. Eu sou da TV Olhos d'Água, sou Bel Anunciação, sou produtora cultural, produzo também a Lucie Anunciação, a fotografia, onde nesse período de pandemia produzimos oito exposições, nove com essa de Portugal, que foi a última, onde ela recebeu o convite do professor Feliceno de Mira, onde está representando a nossa cidade de Irará e Teolândia, através da agricultura familiar, onde foram fotografados um trabalhador de cada cidade. Eu agradeço muito a todos por estar participando dessa matéria da TV Olhos d'Água. Agradeço a Deus por ter realizado mais uma exposição, finalizando agora em Portugal, pelo convite do professor Feliceno de Mira, que é o curador da exposição. Agradeço a equipe da TV Olhos d'Água por estar sempre apoiando em todas as edições do meu trabalho. Para o próximo ano, a artista pretende fotografar outras cidades que estão pautadas para as suas imagens e trazer convidados do campo que foram fotografados. Até mais! Legenda Adriana Zanotto